Os russos anti-Putin, alinhados com o exército ucraniano, assumiram a responsabilidade pelo ataque na região de Belgorod. Para entender melhor, vamos ao vivo então para a Rússia, em Kazan, onde está o Valdir Bezerra, que é mestre em relações internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo. Boa noite para você, aí são seis horas na frente. Valdir, obrigada por estar com a gente. A primeira pergunta que eu tenho é como está a repercussão interna desses ataques aí na Rússia? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. É um prazer estar participando aqui novamente do Conexão Record News. Esse ataque que aconteceu na região de Belgorod tem sido bastante veiculado na mídia estatal russa. Esse foi, a gente pode colocar, o maior ataque organizado por combatentes ucranianos dentro do território da Rússia desde o começo da guerra, porque até o presente momento a gente vinha acompanhando alguns eventos relativos a ataques, por exemplo, com drones, ou mesmo alguns grupos menores que também acabaram atravessando a fronteira com a Rússia e realizando alguns ataques pontuais. Mas esse específico, essa impulsão específica, pontuou com a participação de pelo menos uma centena de combatentes. Dentre eles, existem indícios de que algumas forças russas voluntárias também participaram desses ataques ao lado dos ucranianos. Então, essa tem sido a notícia que é a mais importante, talvez, a ser comentada nesse contexto de guerra até o momento. Bom, Tio, você acabou de dizer que a imprensa aí está sob controle, está sob censura, mas você tem apurado de uma maneira que a gente não vê em outros lugares. que pergunta o seguinte, você não tem medo de ir para a cana, não para a cadeia, que nem foi recentemente o nosso colega do Wall Street Journal, porque fez uma reportagem aí da Rússia sobre a guerra? Eu tenho procurado dizer a respeito dos eventos a partir da minha visão particular. Não exatamente temo alguma represália a respeito do que eu tenho falado, das minhas participações nas TVs do Brasil, mas eu acho que a minha posição aqui na Rússia, ela é importante porque ela consegue projetar justamente como esses eventos têm sido veiculados por aqui, como eles têm sido tratados pelo Kremlin. Por exemplo, essas indicações, essas suspeitas de participação de russos anti-governo nesse ataque que ocorreu em Belgrade, ele praticamente não foi mencionado nas notícias que têm sido veiculados a respeito dessa impulsão ucraniana. Aliás, essa impulsão que ocorreu, a mídia russa, o Kremlin, tem tentado colocar a característica de um ataque terrorista, justamente para descreditar perante a população doméstica o governo do Vladimir Zelensky, e claro também, no limite e por extensão, a ajuda que os países ocidentais têm fornecido para a Ucrânia nesse combate agora com a Rússia. É, inclusive a Ucrânia negou esse ataque de segunda-feira, mas diz que acompanha com muito interesse esse desenrolar. Agora, Valdir, olhando a agência TASS, que é a agência de notícias da Rússia, hoje destaca muito essa aproximação com a China, né, Rússia e China em parceria, inclusive falando agora de cooperação com o apoio dos BRICS, do G20, como é que isso também está repercutindo internamente na China? Aliás, na Rússia, perdão. Exatamente, a gente tem acompanhado esse tipo de movimentação, discussões a respeito de uma aproximação russo-chinesa, essa aproximação, ela parece ter se fortalecido após os eventos de fevereiro de 2022, mas ela vem sendo construída, Kelly e Heródoto, já a partir da segunda metade praticamente da década de 90. Então, existiram diversos movimentos, né, a respeito dessa aproximação. E no G7, inclusive, na última reunião em Hiroshima, os países ocidentais fizeram uma declaração pedindo com que a China pressionasse a Rússia para terminar suas atividades militares na Ucrânia. Então, existe esse entendimento de que China e Rússia estão tão próximos que a China poderia até mesmo influenciar na decisão da Rússia de parar as atividades no território da Ucrânia. Bom, Waldir, obrigada, viu, pela sua participação. A gente sempre agradece sua presença aqui no Conexão. Uma boa noite para você e até a próxima. Obrigado novamente e fico à disposição. Obrigada.